Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir. 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 ... 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 Seme a mena, o! O, a mena! A mena, o! A mena, o! A mena, a mena! A mena, a mena! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O Paiya Bhabha 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 M A CIDADE NO BRASIL 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 Már kai lévá, már kai lévá A chumma na teí ugrá Már kai lévá Már kai lévá Lékiin vishlu bhaagváne áyé dharvá jepi Pisađu ji áhyen lévá dhuár, pichára kai ké bhanává aame Cára a ná čaúdi xá dháke hát thôlí hále Cára bhajshma háth thôlí hále Poumbadri xíkaya pamanána hôk zhále E babu 4 Kachoudi Khaio Khe Vishru Bhaagván Nenha Hath Dho Liyá Babu Pahilé Agar Bagal Vala Udh Jata Tha Tô Usko Udhana Pardata Tha Pahilé Lóg Jep Pattal Tad Pattip Baithái Khe Khiaba Jat Raha Apte Buffer Hoi Gowa Apte Rishtedára Poochhe Ghe Arrugat Nahim Uai Bhe Khaana Khaio Chahe Na Khaio Bewafah Sishtem Ahab It Bewafah Sishtem Ahab Tô Pahilé Tatt Pattip Jep Baithava Jat Raha Tô Lóg Khaana Khaat Raha Aabagar 10 Manai Nahim Khaay Khaay Bhaayyá Ruka Raha Ho Abiva Khaat Haha Khaay Jata Tha Tabushar Tabishru Bhaagván 4 Kachoudi Khaay Khaay Khaat Jep Dhoi Lihen Kumbaj Rishi Kho Uthna Pada Babu Aab Kumbaj Rishi Bishru Bhaagván Se Kroodhma Khaay Raha Aab Kumbaj Rishi Khojela Aab Kumbaj Rishi Khaay Aab Kumbaj Rishri Saki Khaay Aab Kumbaj Rishi Khaay Aab Khaay 2021 Aab Khaayyat Rajaесьacağ Aab Khaay Jat Aab Khandgonejyay A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL